E pra você que tá precisando aí ajeitar as contas e quitar as dívidas pra começar aí um 2023 com o pé direito, se liga nessa dica, hoje é o último dia do feirão Limpa Nome do Serasa. São oportunidades incríveis, gente, com descontos pra lá de especiais, como vai contar pra gente agora o Rubens Nakato, direto lá da nossa redação Imprudente. Nakato, diz aí, até quanto o pessoal pode negociar? Quais são essas oportunidades? Condições especiais mesmo, Andréia. Olha só, em descontos de até 99% aí na negociação das dívidas, quitação de débitos, atrasados ou também negativados. São mais de 260 empresas parceiras aí da Serasa que ofertam os descontos. Estimativa de mais de 250 milhões de reais em ofertas. Então tem mesmo que aproveitar. Segundo o levantamento, quase 64% dos brasileiros planejaram pagar as dívidas agora com o 13º salário. Hoje, último dia então, prazo que havia sido prorrogado por conta do volume de negociações que foram realizadas ali em novembro, um recorde inclusive histórico, viu? 4 milhões e meio de negociações informou a Serasa. E sobre as formas de pagamento tem novidade, conforme explicou o gerente da Serasa. Vamos ouvir o que ele disse. Esse ano nós temos uma grande novidade que é o pagamento via Pix. Com ele, a dívida sai do nome do consumidor em até 24 horas. E quem não tem facilidade com celular ou computador não fica de fora também. Nós temos uma parceria com os Correios. Então todas as agências dos Correios do país estão habilitadas a negociar as dívidas dos brasileiros em uma parceria com a Serasa. E lá as condições de parcelamento e de desconto para pagamento à vista são as mesmas dos canais digitais. Isso é feito para ninguém ficar de fora do feirão Serasa Limpa Nome. Exatamente. Olha, as empresas de telefonia, elas lideram o ranking aí de negociações, viu? Então para você que está endividado, precisa limpar o nome para começar 2023 com o pé direito, é só acessar o site também para escolher ali uma modalidade de negociação e verificar quais empresas parceiras. O site é o serasalimpanome.com.br. Facilidade e tanto, hein, Andréia? E como, Nakato? Aproveitar o negócio e aproveitar a oportunidade e ficar em paz, né? Obrigada, viu, Nakato?